O Parque da Ponte é um dos principais parques urbanos da cidade de Braga e limita o final da Avenida da Liberdade, que é uma das principais avenidas da cidade de Braga. Este parque cresceu em torno da capela dedicada a São João Batista e é o principal centro das festas de São João. Este parque encontra-se dividido em duas partes. Temos por um lado a vertente histórica, que é à beira da capela de São João, e por outro lado a vertente lúdica, onde pode aproveitar para fazer piqueniques, estar com a família ou com os amigos, praticar exercício físico e ao mesmo tempo desfrutar do meio ambiente natural que este local tem para lhe oferecer. Não deixe de aproveitar este maravilhoso local cheio de história e ao mesmo tempo sentir a simplicidade e a leveza da sua componente natural. Tchau! 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 Tchau!